Música Meus irmãos, graça e paz, amém? Pra mim, é um motivo de grande alegria estar com vocês nesta noite, compartilhando do poder da palavra do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que, na verdade, o privilégio e a honra é minha de estar aqui. Porque estar diante da noiva de Cristo, daquele povo que vai morar no céu, é uma responsabilidade muito grande. E nesta noite, eu quero glorificar e exaltar a Deus, pela vida do pastor Evander, sua esposa, a pastora Ângela, sua casa, a Belinha, o Samuel, essa família que é uma família escolhida e chamada por Deus, pra estar à frente desta grande igreja, esta grande obra, e eu tenho a plena convicção. Deus tem me permitido andar por muitos lugares no Brasil e fora dele. Tudo para a honra e glória do Senhor. Pastor Roberto tem me acompanhado em alguns lugares. E deixo-vos confessar algo, irmãos. Há lugares que você chega, que você tem que levar Jesus consigo pra aquele lugar. igrejas, só que é tão gostoso quando você chega num ambiente onde Jesus já está. Ô glória! É tão maravilhoso. Eu estou muito inspirado com a vida de vocês nesta noite. Porque a presença de Deus, ela é palpável neste lugar. Você pode ver no rosto de cada um de vocês. Você pode ver na manifestação, no momento do louvor. E eu tenho certeza que Deus continuará falando através da Santa Palavra. Eu quero aqui trazer a paz também da igreja lá em Santo Amaro. A paz do Senhor também. A minha esposa manda a vocês. A pastora Liliana, ela não pôde estar aqui. Porque eu estou cumprindo fielmente a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz, crescei e multiplicai. A minha parte eu estou fazendo. Eu já estou no terceiro filho. É, já vi um pessoal que deu glória a Deus ali. É, o negócio é sério. E a nossa filha maior, a mais velha, a Giovana. Ela tem 12 anos. E ela tem prova amanhã na escola. E não teve como estar aqui. Mas ela pediu para transmitir a paz, o abraço. E dizer que, sem mesmo os conhecer, já os ama em Cristo Jesus. Na certeza que nós vamos nos encontrar na glória um dia. Abra a sua Bíblia sem perca de tempo. Segundo o livro das Crônicas. Capítulo 7, versículo de número 14. É um texto conhecido. E depois eu quero que você também abra aí, ainda em segundo as Crônicas, no capítulo de número 20. O versículo de número 5. E o versículo de número 6. Orando a Deus e pedindo uma direção para esta grande campanha, esta grande conferência de avivamento. Deus colocou no meu coração para, neste primeiro dia, estar compartilhando com vocês algo muito especial. E eu poderia até dar uma direção dizendo o seguinte. Repita comigo. Para que haja... Você pode fazer melhor. Para que haja... Um avivamento... É necessário... Uma busca... Sincera. Para que haja, evidentemente, um avivamento de Deus sobre as nossas vidas, é necessário uma busca sincera. Uma entrega sincera. E eu me baseio nesses dois textos da Bíblia Sagrada, que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. E versículo de número 14, que eu leio para você, que diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Se o meu povo que se chama ou que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No capítulo de número 20, no versículo de número 5 e versículo de número 6, O texto bíblico, ele relata o seguinte... Põe-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo e disse... Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos da terra? Na tua mão está a força e o poder. E não há quem lhe possa resistir. Você pode dizer amém? Você pode levantar a sua mão e dar uma glória para Jesus neste momento? Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de manter-se vivo ou tornar aquilo a viver novamente. A vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela é necessária esta busca contínua, deste avivamento, desta busca da presença de Deus. Para que o nosso caminhar, para que a nossa trajetória aqui na terra, ela seja uma trajetória onde... A sociedade onde todos possam olhar para mim e para você, e ver o reflexo da glória, da presença de Deus em nós. Você pode ler diversos textos da Bíblia Sagrada. E você vai encontrar que o avivamento aconteceu, no momento onde houve uma busca sincera. No momento onde alguém se derramou na presença de Deus, e abriu as lábios e disse, Senhor, eu preciso que a tua presença neste momento haja em minha vida. Quando eu olho para o texto que Salomão, ele recebe na segunda aparição de Deus a ele. Depois de já ter construído o templo, o palácio, a Bíblia diz que Deus aparece pela segunda vez a Salomão e diz, ô Salomão... Eu ouvi a tua oração. A primeira certeza que um avivamento pode acontecer, na minha e na tua vida, é esta. Que o nosso Deus, ele está vivo, e ele está pronto para escutar a nossa oração. Você pode falar para o mal que está do teu lado aí, diga para ele, Deus está escutando a tua oração. Diga para ele, porque enquanto você está clamando a Deus aqui, você não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto você está orando e clamando aqui, Deus já está entrando lá na tua casa com providência. Deus está mudando a história, que ao ver, se você está falando, Senhor, é impossível acontecer. Mas Deus está fazendo, está dizendo, eu estou levando vida àquele lugar, porque eu estou pronto a ouvir. O primeiro passo é entender, que Deus, Ele está pronto a escutar a nossa oração. De igual maneira que quando Ele escuta Salomão, Ele começa a falar, Salomão, a partir de agora eu quero fazer uma aliança contigo. E aliança essa, Salomão, pode acontecer o que for aqui nesta terra. Pode vir a peste, eu posso serrar os céus, de maneira que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam toda a terra. Ou até mesmo se eu enviar peste entre o meu povo. Eu tenho uma aliança contigo, se houver uma entrega verdadeira e completa, haverá avivamento sobre a terra. Ele começa dizendo, se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. Eu vou ouvir do céu. Eu vou perdoar os pecados. E eu vou sarar, eu vou curar a terra. Enquanto você busca ao Deus Todo-Poderoso, Deus está falando, há uma promessa de avivamento que vai começar a acontecer na tua vida. Você vai começar a chegar na tua casa, a levantar a tua mão e dizer, neste ano de 2018, eu e a minha casa servirá ao Senhor Jesus. Você vai chegar na tua empresa, vai levantar a tua mão e vai começar a clamar dizendo, Deus, eu acredito que todos aqui vão conhecer que o Senhor é o Deus de Israel. Vão conhecer que o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. E haverá mudança nesse quadro. Aliança, Deus faz com Salomão. É necessário ouvir um quebrantamento, é necessário ouvir uma entrega verdadeira. Por quê? Porque tudo o que Deus faz, em mim e em você, Ele não quer que também nós façamos aquilo que Ele deu em nós, pela metade. Repita comigo, Deus não me quer pela metade. Fala, Deus me quer por completo. A verdade é essa. Prova pastor. Quando Samuel, ele foi na casa de Gessé, ungiu o rei. Passaram-se todos os filhos. A Bíblia diz que o profeta falou, cadê? Acabou-se os jovens, os mancebos. O pai diz, não, tem um menorzinho que está lá, cuidando das ovelhas. Manda trazer ele, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos se assentar à mesa. Chamam Davi, a história bíblica, você conhece lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. Que quando Davi chega na presença de Samuel, ele pega o chifre de azeite e derrama sobre Davi. E o texto da Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. A palavra se apoderar não é tomar pela metade, mas pelo contrário, tomar por completo. O que Deus quer fazer na tua vida é te tomar por completo. Ele quer derramar o Espírito dEle sobre você e dizer, a partir de agora, você é um agente do avivamento. Aonde quer que você vá. Eu já quero profetizar aqui, se você acredita, já levanta a tua mão e vai tomando posse das palavras que eu estou liberando. Eu quero profetizar que haverá pessoas aqui na Catedral Metodista de Petrópolis, que vai chegar em locais. Que alguém vai olhar para você e vai falar, o que está acontecendo com você? Você está diferente, tem um brilho diferente na tua face. E você está falando, é porque o Espírito de Deus está se apoderado pela minha vida. E agora eu sou um agente de avivamento. Você vê que depois que Davi recebe a unção do poder do Espírito, ele mata gigante, ele faz grandes obras. Mas vamos voltar para o texto aqui. Para que haja um avivamento é necessária essa entrega completa, verdadeira. Eu falo isso muito na igreja. A gente que é pentecostal de berço, os assembleanos, por muitas vezes a gente, por estar aquele costume do dia a dia, na igreja a gente quer fazer algumas coisas, aquele culto, quando a gente vai para aquele culto, e parece que as coisas estão travadas, o céu está de bronze, parece que nada está acontecendo. E aí, eu falo, irmãos, para com esse negócio de falar, vamos ficar de pé, eu estou vendo anjo. Não, você pode até ver anjo, mas tem que ser uma entrega sincera. Porque se não estiver bom, talvez você precisa se derramar diante de Deus e falar, Deus, o que está acontecendo comigo para que haja uma mudança na minha vida verdadeira? A gente precisa se entregar verdadeiramente para Deus. Porque a promessa, ela é real, a promessa, ela é verdadeira. Se alguém clamar, eu vou responder e vou sarar a terra. Por isso que eu amo a Bíblia e os salmos, porque o salmista, no salmo de número 34, no versículo de número 17, ele declara que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Mas, é certo, que quando há uma entrega verdadeira, há um avivamento, há uma ação de Deus em nossas vidas. Depois que Deus faz essa aliança com Salomão, você continua olhando no texto da Bíblia, as histórias dos reis. E chegamos na história do capítulo 20 de Josafá. Depois da morte de Salomão, o texto, a história bíblica conta, que o reino é dividido. O reino do norte, o reino do sul, o reino de Jerusalém e Judá. Acabe reinava sobre Jerusalém. Josafá reinava sobre Judá. E o texto da Bíblia diz que, Josafá, Deus se agradava dele, porque ele era um homem que ensinava a palavra. Ele era um homem que tinha entrega verdadeira diante de Deus. E era um agente de um avivamento aonde estava. Porém, Acabe, você pode ler nos textos da Bíblia. Era um homem a qual Deus o desaprovava pelas suas práticas. Era um homem que adorava outros deuses. Era um homem que estava longe da presença de Deus. Evidente que, certa vez, Acabe convida Josafá para subir até Jerusalém. E fazer uma aliança com ele, dizendo, ó, vamos até a cidade de Ramote e Gileade. Vamos unir os nossos povos e vamos tomar aquela cidade. Josafá, ele começa a dizer, com Acabe, dizendo, mas vamos antes de fazer esta aliança. Vamos consultar os profetas. Acabe manda chamar os profetas que não eram profetas de Deus, mas eram profetas dele próprio. Todos profetizaram para Acabe e Josafá, que aquela vitória seria certa. A história bíblica, se você ler, do capítulo de número 16 em diante. Você compreende que Josafá fala, mas não existe ainda mais nenhum profeta no meio aqui deste povo que possamos consultar. Acabe e olha para Josafá e diz, mas Josafá, tem um ainda por nome de Micaías, mas esse profetiza totalmente contrário a minha vida. Josafá fala, manda chamar este profeta. Quando chegam até Micaías, o texto da Bíblia diz que, o chefe dos profetas disse, ó, todos nós profetizamos para Acabe, que a vitória seria certa. Porém, Micaías disse, eu não falarei aquilo que o homem quer ouvir, mas eu falarei aquilo que o Senhor tem a falar. O texto você conhece muito bem. Micaías, ele profetiza que Acabe seria morto naquela batalha. Acabe, por profetizar a verdade, ele é lançado na cadeia, só no pão da amargura e com água. E Acabe, Josafá vai para a guerra e a palavra de Deus se cumpre. Acabe, ele é morto. Acabe, ele é alcançado, alvejado por uma flecha e morre. Quando Josafá, ele volta para Judá. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta por nome Jeú, e começa a repreender Josafá, dizendo, Josafá, Deus não se agradou desta aliança que você fez com Acabe. E por causa disso, virá uma grande multidão, virá pelejar contra vocês. É uma multidão incontável. Os filhos de Amon, os Moabitas e outros Amonitas virão contra vocês. A Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele se preocupa. Josafá, ele entra em desespero, ao ponto de começar e lembrar da aliança que Deus havia feito com seu pai Salomão. Entendendo que é no momento de dificuldade, se nós nos entregarmos verdadeiramente, recebemos um avivamento de Deus. E uma resposta de Deus, sobre a nossa vida. Eu não sei como você está aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Mas o que eu sei, e tenho convicção através da palavra. Que se você se derramar na presença de Deus. Deus, ele vai lhe escutar. E se você se entregar verdadeiramente. Haverá um avivamento. Aquilo que estava frio, vai se tornar quente. Aquilo que estava morto, se tornará vivo. E aquilo que estava apagado, se acenderá para a glória de Deus. Será que tem alguém que acredita nesta palavra, pode dar uma glória para Jesus aí? A Bíblia Sagrada relata. E aí onde entra? No segundo texto que nós lemos. Algo tremendo, algo maravilhoso. Foi quando... Josafá, ele recebe a palavra de Deus. Recebe a repreensão de Deus. E vai buscar ao Senhor. Convida todo o povo. Reúne todo o povo. A pregou a um jejum e oração. Uma busca sincera. Diante de Deus. E o que me alegra perfeitamente quando eu leio esse texto. É que Josafá, ele se coloca de pé diante da congregação. E diante do Senhor. E começa a fazer esta oração poderosa. Segundo as crônicas, capítulo 20, versículo 5, versículo de número 6. Há Senhor Deus de nossos pais. Porventura tu não és o Senhor, o Deus que está acima de todos. Que reina todos aqui, todos os povos na terra. Não é o Senhor que tem todo o poder sobre nós. Uma coisa eu sei. Na tua mão. Há força e há poder. E ninguém pode resistir. Você pode fazer esta ação. Falando para duas pessoas do teu lado. Fala. Em Deus. Há poder. Para mudar. A trajetória. Da tua vida. Você crê nisso que você falou para a pessoa aí? Você pode aplaudir Jesus? A Ele honra, glória, louvor e adoração. Ora, bachor e becundarás. Veja. Quando há uma busca sincera. Ah, meu irmão. Não tem como Deus não se movimentar do céu para a terra. E se atentar a um clamor verdadeiro aqui na terra. Eu li um livro sobre o poder da oração. Onde o autor dizia o seguinte. Que para o céu se movimentar. Primeiramente a terra se movimenta. De que forma a terra se movimenta? É quando um homem e uma mulher de Deus. Em busca de algo novo. Em busca de um socorro. Em busca de um avivamento. Ele se prostra diante de Deus. Em sinceridade. E começa a clamar ao Senhor. Quando você começa a clamar ao Senhor aqui da terra. A tua oração. Ela vai chegando como cheiro suave diante de Deus. E Deus se coloca de pé do trono dEle. E olha lá para baixo e diz. Ei. Tem uma igreja lá em Petrópolis. No Rio de Janeiro. Que está buscando um avivamento. Que está pedindo algo novo. Que está clamando algo novo. Da parte minha. Sobre a vida deles. E aí Deus se inclina da terra. E diz. Agora chegou a minha hora. De se movimentar. Em favor da minha igreja. Lá na terra. Sabe o que eu quero profetizar? Levanta a tua mão nesta noite. Que eu quero liberar esta palavra profética. Sobre a tua vida. Que enquanto você está com a tua mão levantada aqui. Deus já se inclinou do trono dEle. E está dizendo. Eu já estou abençoando pessoas aqui nesta noite. Eu já estou mudando a história de pessoas aqui nesta noite. Eu já estou trazendo algo novo. Para a vida de pessoas aqui nesta noite. Se você acredita. Glorifica a esse Deus Todo-Poderoso. Exalte a Ele. Porque quando você se entrega meu irmão. Quando você se derrama. Você diz. Deus. Eu preciso de uma ação nova. Sua sobre a minha vida. Eu preciso de algo novo. Da tua parte sobre a minha vida. Josavá. Ele estava exemplificando isso. Senhor. Vai vir uma grande multidão pelejar. É incontável o número de homens que virá contra nós. Para esta peleja. Mas eu confio em ti. E eu e o povo se coloca diante de ti. Enclamou. Em louvor. Em adoração. Na certeza que o Senhor irá agir. Você pode olhar para tantos outros exemplos na Bíblia Sagrada. Que Deus. Quando alguém se colocou diante dele. E inclamou. Aconteceu algo novo. Aconteceu algo tremendo. Prova pastor. Samuel. Ana. Diante do altar do Senhor. Clamando. Precisando de algo. De Deus. Se derrama diante do altar do Senhor. E o sacerdote. Até. A tem como uma mulher embriagada. E diz. Ei mulher. Por que você vem embriagada? Buscar. A Deus. Sacrificar ao Senhor. Senhor. Aí ela responde. Meu Senhor. Eu não estou embriagada. Eu estou com a alma atribulada. Mas eu estou aqui. Clamando. A um Deus. Que eu tenho certeza. Que irá me responder. O texto da Bíblia diz. Que o sacerdote olha para ela. E fala. Mulher. Vá em paz. Que o Deus de Israel. Te conceda. Aquilo que você tem pedido. Quando há uma entrega verdadeira. Há uma ação de Deus. Não há como. Você está aqui. Nesta noite. Clamando em sinceridade. Se derramando. Na presença do Senhor. Achando que nada. Vai acontecer. Na tua vida. Pelo contrário. Enquanto mais. Você está clamando a Deus. Mais Deus está trabalhando para você. Enquanto mais. Você está buscando ao Senhor. Deus está dizendo. Eu vou fazer na tua vida. Josafá. Ele mostra isso. Ele exemplifica isso no texto. Ele busca o Senhor. Faz uma oração de entrega. Senhor. Tu é Deus. Senhor. Tu és o grande. Tu está acima de tudo. E de todos. Nas tuas mãos. A força e poder. E não há ninguém. Que lhe possa resistir. Não há ninguém. Porque quando você clama. A esse Deus. Que é grande. Que é fiel. Que é poderoso. Não há nada. Que possa impedir. O agir de Deus. Por isso que o salmista. Eu amo. O salmo. De número. Vinte e quatro. Davi. Ele começa a cantar. Ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela se contém. O mundo. E os que nele habitam. Ele fundou. Sobre os mares. E sobre as correntes. A estabeleceu. Quem subirá. Ao monte do Senhor. E quem há de permanecer. No seu santo lugar. O que é limpo de mãos. E puro de coração. Que não se entrega a sua alma. A vaidade. Nem jura. Dolosamente. Este obterá do Senhor. A bênção. E a justiça. Do Deus. Da salvação. Tal é a geração. Dos que o buscam. Dos que o buscam. A tua face. Ó Deus. De Jacó. Ó glória. Levantai as portas. As vossas cabeças. Levantai-vos. Os portais eternos. Para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso. Nas batalhas. Levantai as portas. As vossas cabeças. Levantai-vos. Ó portais eternos. Para que entre o rei da glória. Mas quem é o rei da glória? É o Senhor. Dos exércitos. Ele é o rei da glória. Você pode levantar a tua mão. E dizer. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Enquanto você tem uma entrega sincera. A manifestação de Deus começa a acontecer. O avivamento que você está pedindo. Está buscando. Começa a acontecer. Os sinais de Deus começam a acontecer. Josafá com o povo. O povo buscando. Clamando. Deus se inclina e diz. Chegou a hora de eu agir. O texto da Bíblia. Se você continuar a ler. No segundo livro das crônicas. No capítulo de número 20. Nos versículos a seguir. A Bíblia diz lá no versículo 14. De segundo as crônicas 20. Então veio o Espírito do Senhor. No meio da congregação. Repita comigo. Então veio. O Espírito do Senhor. No meio. Da congregação. É o que vai acontecer hoje aqui. O que já está acontecendo. Melhor dizendo. Sobre Jaziel. Filho de Zacarias. Filho de Benaia. Filho de Jeiel. Filho de Matanias. Levita dos filhos de Azaf. E disse. Daí ouvidos todo Judá. E vós moradores de Jerusalém. E tu. Ó rei. Josafá. Assim vos diz o Senhor. Não temais. E nem vos assusteis. Por causa desta grande. Multidão. Porque essa peleja não é tua. Essa peleja agora. Ela é de Deus. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para Josafá? Josafá. Quando há uma entrega sincera. Há socorro. Há o avivamento que tanto vocês buscam. Sabe o que Deus está querendo falar comigo e com você aqui nesta noite. Porque eu sinto a presença de Deus fortemente no nosso meio. Ele está falando para mim e para você o seguinte. Não para de clamar. Não para de buscar a face do Senhor. Não deixe. Por causa das adversidades da vida. Por causa das dificuldades que você possa estar enfrentando. Não para de clamar. É nesse momento que você tem que se prostrar diante de Deus. E falar Senhor eu estou aqui. Eu quero esse avivamento sobre a minha vida. Porque enquanto você estiver clamando. Deus vai estar junto. Você pode falar para o mal que está do outro lado. Enquanto você está clamando. Deus está junto. Você tem certeza disso? Então levanta a sua mão por um instante. Porque a presença de Deus está aqui. Enquanto você está clamando. Jesus está curando pessoas aqui dentro nesta noite. Enquanto você está clamando. Deus está falando. O meu Espírito vai se aperfeiçoar em você. Enquanto você está clamando aqui nesta noite. O Senhor está falando através do Espírito Santo dele. Ei. Eu já estou fazendo aquilo que você tem clamado pelas madrugadas. Eu já estou entrando com o processo de salvação. Eu já estou abrindo a porta que estava fechada. Eu já estou fazendo e confundindo os teus inimigos. Eu estou abrindo novas possibilidades para você. Vai dando glória e exaltando ao Senhor. E recebendo esta palavra. Enquanto você está com a tua mão levantada. O Espírito Santo de Deus está falando. Eu estou derramando um avivamento sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus está com a tua mão levantada. O Espírito Santo de Deus está com a tua mão levantada. Se coloque de pé para a gente encerrar. O Espírito Santo de Deus está com a tua mão levantada. O Espírito da verdade. Para que haja um avivamento verdadeiro. É necessário uma entrega verdadeira. Uma entrega de verdade. Uma entrega de verdade. Nós estamos numa conferência de avivamento Aviva Repita comigo, aviva Ó Senhor A tua obra Se você entende Que pra você receber Esse avivamento Que você tanto está pedindo nesse mês de maio É necessário Verdadeiramente uma entrega É necessário Verdadeiramente clamar Não fazer algo Substancial, artificial Não, mas uma entrega verdadeira Eu sinto Pelo Espírito Santo de Deus Que está aqui no nosso meio nesta noite Aleluia Que Deus vai levantar Nesta igreja Pessoas Que vão impactar não só essa cidade Mas o Brasil Deus está levantando Essa geração jovem que vai fazer A diferença E eu quero convidar você Que entende A sair do teu lugar E vir diante do altar Você que Verdadeiramente fala Senhor Eu preciso desta entrega Eu vou fazer esta entrega Para que verdadeiramente O avivamento Aconteça na minha vida Eu quero você Diante do altar Que eu vou orar Eu vou orar Cadê o grupo de louvor Vem para cá Para vocês adorarem Oh Espírito Santo Nós vamos orar juntos Nesta noite Nós vamos orar juntos Nós vamos falar Senhor A nossa entrega é verdadeira Porque nós queremos viver Este avivamento Pleno Nós queremos viver Este avivamento Pleno Nós vamos orar juntos Depois o ministério de louvor Vai cantar E você vai clamando E o Senhor Vai se derramando Diante do Senhor Falando com Deus Dizendo Senhor Eu quero fazer parte Deste avivamento Que o Senhor já estabeleceu Aqui em Petrópolis E Deus vai levantar Jovens Aqui neste lugar Que a nação brasileira Vai ser incendiada Através do poder Do Espírito Santo De Deus Fecha os teus olhos Comece a orar Diga Senhor Eu estou aqui Pai Eu oro Senhor Com meu irmão Que está diante do altar Espírito da verdade Tu estás aqui No nosso meio A tua presença É notória E real Neste lugar Está aqui Senhor Esses homens Essas mulheres Estes jovens Diante do teu altar Entendendo Pai Que é necessário Uma entrega Verdadeira Para que haja O avivamento O avivamento Eu peço humildemente Espírito Santo Da verdade Toca na vida Deste irmão Agora Toca na vida Desta irmã Agora Toca na vida Deste jovem Vem agora Pode cantar E você vai clamando Você vai clamando Você vai clamando Você vai clamando Você vai pedindo No ação Do Espírito Para Deus Te adorarei Ao Deus O meu amor Deste jovem Legenda Adriana Zanotto